Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, antes de louvar e deixar o versículo para a meditação de todos, em Isaías 41,10 que diz Não temas porque eu sou contigo, não te assomes porque eu sou teu Deus, eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça, amém? E se eu ver o hino, me ajude a louvar em nome de Jesus. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou Deus que dos filhos sempre vendo muito bem e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou Deus que te guardo, eu te amo, vos provei lá na cruz o meu amor e pra sempre serei meu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisarei, se pisarei, não te deixo meu filho, seja onde quer me andar, ao teu lado para te enviar. Pelos terrores abatido e pelas feitas do ferido. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisarei, se pisarei, não te deixo meu filho, seja onde quer me andar, ao teu lado para te enviar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Por que não te deixo meu filho, que não te deixo meu filho, seja onde quer me andar, ao teu lado para te enviar. E eu... Toda minha casa seria, Senhor Foi a sua luz que me iluminou Toda minha casa seria, Senhor Foi a sua luz que me iluminou Toda minha casa seria, Senhor Foi a sua luz que me iluminou